Na minha infância, um costume que minha mãe se esforçou para implantar em nossa família foi o culto familiar. Todos os dias, logo pela manhã e também no final da tarde, ela reunia todos os filhos para um momento de estudo da Bíblia e de oração. Confesso que quando criança eu me sentia obrigado a participar daquelas reuniões muitas vezes contra a minha vontade. Em diversas ocasiões, eu precisava interromper minha recriação com os meus amigos para atender o convite de minha mãe para fazer o culto familiar. Hoje eu sou adulto e entendo como aquelas ocasiões foram importantes para minha formação espiritual. Afinal, através dos cultos familiares, minha mãe me fazia lembrar todos os dias, de manhã e à tarde, que eu precisava estar em comunhão com Deus. O que eu não sabia é que o hábito de culto familiar encontra paralelo em uma ordem que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento. No capítulo 28 do Livro de Números, encontramos a ordem divina para que os sacerdotes sacrificassem todos os dias dois cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde, no ritual chamado de ofertas contínuas. A partir do verso 3 lemos. Os sacrifícios realizados diariamente de manhã e à tarde lembravam o povo de Israel que eles precisavam da graça de Deus todo o tempo, desde o momento em que acordavam até a hora em que se recolhiam para dormir, a graça de Deus deveria estar diante de seus olhos. A fumaça que subia do templo pela manhã e pela tarde era um apelo para que todo israelita não se esquecesse da necessidade de estar em comunhão com Deus todos os dias, todas as horas, tanto pela manhã quanto pela tarde. Diante deste importante princípio bíblico, eu faço um apelo para você que me ouve neste momento. Separe um tempo todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde, para estudar a Bíblia e ter um momento de oração. Se você puder reunir sua família nestas ocasiões, será melhor ainda. Afinal, precisamos nos lembrar continuamente que só estamos seguros se estivermos conectados com Deus todos os dias, todas as horas, tanto pela manhã quanto pela tarde. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.